Alô, amigos da CNA! E aí seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E como que vocês viram, estamos num cenário muito diferente, num cenário Caltring aqui, com o Rafael Vilela. Rafa, prazerzão ter você aqui. Prazer é meu, cara. Prazer é meu. Segurando aqui, não sei nem segurar nem direito. Mas no final do vídeo você vai ter uma experiência com a raquete na mão e o seguidor nosso, os inscritos nossos, vai avaliar se você for bem ou não. E antes de começar, aqui Rafa, eu quero que você pede pros nossos inscritos, porque os nossos inscritos, eles consomem o conteúdo, entendeu? Legal. Só que eles não se inscrevem. Tem que escrever. Então quem sabe o C ouça dizer que o melhor locutor do mundo da PBR pedindo, os caras não se inscrevem, eles não dêem uma moral pra nós. Então pede favor, antes de começar o vídeo, pra galera se inscrever no canal pra ajudar nós. Canal Baloeiros. Então vocês aí, curtindo esse vídeo, clica aí, se inscreve no canal Baloeiros, que vale a pena, tem muito conteúdo bacana que você não pode perder. Exatamente. E também agradecer o nosso patrocinador, a Winner Store, que é uma loja que tem credibilidade no mercado. O doutor Murilo Mosca aqui, parceiro do canal Baloeiros. Parece que não, mas o canal tem patrocínio, entendeu? Lógico, a sua credibilidade é grande. Exatamente. E é muito bacana isso aí. Então não esquece de se inscrever e os patrocinadores, muito obrigado. Isso é importante. Exatamente. E galera, eu trouxe o Rafa aqui, pra quem não sabe, ele é locutor de rodeio. Há quanto tempo, mais ou menos, Rafa? Cara, minha história é bacana, comecei em 1994, né? Em 1994, dia 1º de maio, dia que o Ayrton Senna morreu, todo mundo sabe o que estava fazendo naquele dia, eu estava narrando a minha primeira prova, uma prova de laço em dupla, em troca de uma camisa de cowboy. Então foi a primeira vez que eu tive uma remuneração, o cara me chamou pra narrar essa prova, falou, tipo, paga uma camisa, eu falei, tá fechado. E aí foi que marcou pra mim o início, foi de onde eu comecei a ter remuneração através da voz, e o cara não me pagou a camisa até hoje. Cobre ele aqui, aproveita e cobre ele. Não, é meu brother, é meu compadre, o Noel, e eu adoro falar que ele me deve a camisa, mas o importante foi dali pra frente, que foi justamente o dia do trabalho, o dia de um marco pra história de nós todos brasileiros, e eu considero meu aniversário de locução. Então faz 28 anos que eu estou aí empunhando o microfone em muitas atividades. O que ele tem de microfone? Eu tenho quase de idade, eu sou de 9 e 2. Nossa, eu tinha 2 anos. Eu estava comentando em off aqui com o Rafa, eu, a galera, dificilmente do canal sabe que a galera só me vê com raquete na mão, mas eu com 4 anos fazia prova de baliza e tambor, eu competi de baliza e tambor, dos 4 aos 8 anos, depois tive um acidente, mas então eu sou muito fã de rodeio, sou muito fã de sertanejo, ouço as suas locuções desde menininho, eu gosto demais, então pra gente é uma honra demais estar aqui. Quase que eu narrei você então de certo. Não sei, acho que no nível bem mais diferente do que você narra era eu no cavalo, mas tudo bem. Rafa, e eu quero tirar, aproveitar pra tirar dúvidas minhas aqui, porque eu amo esse cenário, agradecer também ao Guilar aqui dos Cavaleiros, agradecer, a galera do Rodei aqui por estar abrindo as portas. Eu queria perguntar, afinal, como que é a rotina de um narrador? Como que é que vive o dia a dia? Porque você também faz outras coisas, né, que você estava me explicando. Eu trabalho hoje também, além da narração da PBR, que eu sou loutor oficial da PBR no Brasil, um campeonato mundial que está com sede nos Estados Unidos, também está no Canadá, México e Austrália, aqui no Brasil eu sou oficial da PBR Brasil. Além disso, em paralelo, eu sou leloeiro rural, que é um negócio que gasta muito a voz também, então você tem que ter um preparo realmente de fono, de cuidados, de não exagerar em certas coisas. Mas, cara, meu dia a dia é onde eu posso descansar, onde eu posso relaxar, onde eu posso estar, é cavalo, é fazenda, é campo, é... Não sai do meio, né? Não sai do meio, então acho que isso é importante. E, assim, rotina normal, mas é claro que a gente tem que ter aquelas, aquelas regras, aquelas doutrinas de você seguir para não pronotar, como qualquer atleta. Exatamente. Embora eu tenha a minha barriguinha aqui, eu não sou um tenista, mas aí aqui as pregas vocais tem que estar em dia, senão não vai. Que é alta performance, você pega um leilão, por exemplo, um leilão de cavalo, a gente fica lá três, quatro, até cinco horas sem parar de falar. Então, você tem que estar com a musculatura de prega vocal, tudo em dia, aqui também, porque aqui é uma outra energia. É barulho, né? Aí você vem para o poder, barulho, aquela... É outra energia do negócio, né? Então você tem que estar também, são dois compromissos com a voz, mas totalmente diferente. Sim. Mas eu não deixo de considerar que é um perfil de atleta, realmente, de você estar com a garganta em dia. É, cara, com tudo que a gente consegue viver, ou do esporte, ou se não, do rodeio também, é uma dúvida que eu até tenho de como é que é que funciona o circuito de rodeio. Você está toda semana na estrada, voltado no rodeio, consegue ter alguns intervalos, porque o circuito de tênis, toda semana tem competição e você escolhe para qual competição você vai, você acaba fazendo um calendário. Você, com as narrações, toda semana você está envolvido no mundo do rodeio, ou você consegue fazer uma escala tua? Acaba fazendo a escala, e nessa, né, depois, quando a pandemia parou, eu comecei a atuar mais como leiloeiro, eu trabalhava pouco no leilão, então agora eu estou tentando conciliar a agenda das duas coisas. Rodeio aberto, sem ser campeonato mundial, tem toda semana, né? Mas eu não acredito que consiga, até acho que dá para conciliar toda semana, mas existem outros doutores, todo mundo que trabalha, então acho que fechar os 52 finais de semana, praticamente impossível, mas dá para fazer uma agenda bacana, né? Mas tem que ter o momento, estou falando, descanso, descanso, ficar com a família também, ficar com a família, tudo isso é importante demais. Massa. O Rafa, agora encaminhando para o final aqui, porque a galera quer ver, eu sei que a raquete na mão, entendeu? Eu preparei um desafio bem irado, o Rafa vai subir aqui em cima do brete aqui. Isso aqui, o brete é onde o touro sai para pular, entendeu? Aqui é o... Como seria para comparar com o tênis? O que é aqui? Aqui é o lugar do saque. Pode ser, pode ser. O saque é antes que comece o ponto, né? Então, aqui é onde você está concentrado para decidir o que você vai fazer durante o ponto. Então, quando você está ali no tênis, você está onde? Antes de sacar? Você está... Na área de saque. Na área de saque. Ou se não, que é na cadeira para você descansar, entendeu? São dois momentos que você mais pensa. Aqui é a área de saque, né? Aqui é a área de saque. Aqui é onde a... Aqui o pau tora. Aqui o pau tora. Aqui o chora e a mãe não vê. E aqui em Americana, é uma etapa do Campeonato Mundial. Agora é o formato Iron Cowboy, que é a PBR, um formato exclusivo da PBR, que é muito bacana. E os melhores touros do Brasil estão aqui. E quando você vê esses melhores touros, você compara com os melhores touros do planeta, né? Estão aqui em Americana esse final de semana. Isso é maravilhoso. Isso é uma credibilidade bacana que tem através da PBR, através do Clube dos Cavaleiros. E que eu acho que eu julgaria que o que está aqui seria o que tem de maior no tênis. Um grande zlan. Um grande zlan. Um grande zlan de montar em touros da PBR. Vocês estão vendo a importância, galera. Então dê moral, dê credibilidade para a entrevista aqui. Você vai botar uns flash nisso no vídeo aí, né? Vai botar, vai botar. Pode colocar? Claro. Aceita, então tá bom. Depois eu dou indicação em umas montarias certas. Exatamente. E a Rebequinha também aqui está filmando. A Rebequinha da PBR era tenista. E a gente precisa que vocês compartilhem o conteúdo para a gente. Dá para dar uma força de colocar o link na hora que sair o vídeo, no Instagram. A PBR também vai ajudar, Rebequinha. A PBR falou que vai ajudar, vai colocar o link. Mas, Rafa, para finalizar antes da gente ir para o desafio, quero que você fale a narração mais marcante da sua carreira. Putz, cara. Que coloquei na Berlinda, hein? Você colocou na Berlinda. Até em cada momento, cara, que... Em 2009 teve a Copa do Mundo em Barretos. Sim. A Copa do Mundo é um formato diferente da competição. São vários competidores de cada time, né? E nós perdemos dentro de casa. Nós perdemos para os Estados Unidos dentro de Maracanã. É, exatamente. Então, quer dizer, aquilo foi difícil. Ter narrado certas despedidas com o Guilherme... Eu não vou conseguir pontuar uma. Sim. Guilherme Marques, campeão mundial de 2008, se aposentou em 2018 com a gente. Quando ele se aposentou, ele se aposentou ganhando. Eu não conheço, Léo. Qual atleta anunciou a aposentadoria, falou, vou aposentar. E na despedida ganhou. Parou? Não parou. Parou. É quem saiu. A aposentadoria do Guilherme Marques no Brasil, um atleta que anunciou a aposentadoria e ganhou. Eu não tenho conhecimento disso. Se você tem, me fala. Porque eu já vi o cara ganhar e falar, bom, aqui eu parei e aposentei. Ele não. Ele falou, vou aposentar. E no dia que ele aposentou, ele ganhou. Mas ele era muito bom, né? É. Então, assim, entre outras, como situações difíceis. A primeira vez que eu pisei em Americana, a primeira vez que pisei em Barretos, enfim. Cada uma é marcante. E a primeira vez que eu sou o único brasileiro, acho que o único estrangeiro que ter narrado dentro de Las Vegas na final mundial. Eu fiz uma participação lá. Então, acho que são vários. Isso é muito grande pro canal, Rafa. O canal não merece, assim, entendeu? O canal não merece. Porque o canal está aqui, porque eu nem sei o que está fazendo aqui. Eu só me considero aquele mesmo fã de 94 que queria ter um autógrafo do Adriano Moraes, uma foto com o Adriano Moraes. E hoje, eu tenho o privilégio de ser amigo dele. Exatamente. Mas eu considero aquele mesmo fã. Só mudou que agora eu estou fazendo outra coisa aqui. Mas, assim... Muito bom. O sentimento pelo esporte, o sentimento, o amor pelo esporte é o mesmo. Não mudou nada. Rafa, agora vamos chegar de resenha aqui. Ai, ai, ai. Você vai subir aqui no brete. Mas o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que jogar bola pra você, não. Não, não. Vai explicar aqui pra galera? Eu estava fazendo sem as imagens. Estava dando certo. Vamos ver se fica a pressão da filmagem aqui. Eu não vou sentir a pressão da arena, entendeu? Eu não vou sentir a pressão da arena. Então, o Rafa vai subir aqui em cima do brete. Aqui no brete da americana, aqui do Clube dos Cavaleiros, aqui. E eu vou ter que ir lá no meio da arena. Eu vou ter cinco oportunidades. Vamos fazer seis, vai. Número par. Seis oportunidades pra acertar o chapéu do Rafa. Ok. Então, o que que é? O Rafa vai tirar o chapéu. Vai estar aqui. Evidentemente que ele vai dar uma colaboradinha, né? Porque dentro do chapéu é muito difícil. Não sei. Vamos gerar um conteúdo pra galera. Mas eu vou ter que acertar dentro do chapéu dele. Vamos lá ver qual é que é o desafio. Mas antes, vamos ver o que você faz com a raquete bolinha na mão. Só um controlezinha aqui pra nós, rapidinho. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Aqui, ó. Duas e passa pra mim, ó. Vai. Aê. Vai. Aê. Aê. Aê, porque foi a primeira. Aí, ó. Ô, louco. Vamos pro desafio, galera. Galera, Rafa já tá posicionado lá. Filma aí lá, Vinão. Tá longe, hein, Vinão. Vou falar pra você que tá longe, hein, cara. Vai, vamos ver, hein. Cara, a gente tá no meio da arena aqui. Eu tenho limite. Tá muito longe. Eu tenho limite de espaço aqui, hein. E o Rafa vai ter que acertar o chapéu. Eu vou ter que acertar a bola dentro do chapéu dele. Eu tenho seis oportunidades. Vamos ver quantas que a gente consegue acertar. Olha, eu vou cair. Vai. Vai, agora vai. Vai, vai. Aê. Aê. Temos mais quatro. Pronto, Rafa. Quase. Tá batendo na aba do chapéu. Vai. Puta, ela tava lá dentro. Valeu, né? Isso aí, galera. Finalizamos com um acerto de seis, Vinão. Acertei duas, tá bom ou não? Isso daí. Agora vamos fechar lá o vídeo com o Rafa. É isso aí, galera. Finalizando o vídeo aqui. De seis, deu duas, Rafa. Então, o problema é que batia aqui na aba do chapéu, entortou, estragou, acho que vai ter que comprar um chapéu novo. É. Você paga? Mil e duzentos dólares o chapéu. Eu não sei. O dólar tá cotando quanto? Você baixou agora, acho que tá cinco e quinze. Tá uns cinco e quinze. Se cada inscrito do canal deixar aqui um real, a gente consegue comprar o chapéu pro senhor. Então, galera, deixa aqui nos comentários se vocês vão contribuir pra comprar o chapéu novo pro Rafa ou não. Mas, brincadeiras à parte, Rafa, brigadão pelo conteúdo aí, cara. Foi um prazer, hein? Foi um prazerzão meu. Era fãzaço seu. Obrigado. Era fã seu aqui, estar com você aqui no maior palco de arena do Brasil, um dos maiores palcos do mundo. É uma honra pra mim. É uma honra pra mim estar com você. Parabéns pelo seu canal, pela sua história. Obrigado. Que você faz aí no esporte, isso é maravilhoso. E eu acho muito bacana isso, os esportes se conversarem, né? Exatamente. Eu acho importante as pessoas, às vezes, quebrarem o estigma do mito, do que acontece e virem conhecer de verdade. Exatamente. Isso é bacana. E poder estar abrindo aí pra quem tá no seu canal conhecer um pouco do nosso esporte. PBR é o maior campeonato de montarim em todos do mundo. Eu tenho o orgulho e o privilégio de fazer parte da família PBR. E é um orgulho poder mostrar PBR pros fãs do tênis, do seu canal e tudo mais. Sensacional, Rafa. Obrigado. Fica com Deus. Valeu, obrigado. Sucesso. Até mais, galera. É meu chapéu, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.